O tema do painel de que eu participei se chamava a nova governança internacional. E eu coloquei um pouco em dúvida se existe uma coisa que se possa chamar governança internacional. O que eu tentei colocar é que existem, certamente, para diversos temas da convivência internacional, chamados temas globais, meio ambiente, direitos humanos, desarmamento, desenvolvimento. Clima, mudanças climáticas, todas essas questões que não são nacionais, são mundiais, são globais. Para todos esses temas existe já um início, talvez, um embrião de alguma coisa que um dia poderá chegar a ser uma governança. São princípios, são regulamentações, algumas mais vinculantes juridicamente, outras menos. Mas, enfim, são temas que ainda não podem, a meu ver, pelo menos foi o que eu procurei colocar, não se pode dizer que estejam subordinados a uma governança internacional. E talvez nem seja possível, eu citei, para terminar a minha exposição, eu citei Francis Fukuyama, que dizia que isso é um caminho inconcluso, a busca de uma governança internacional. Mas, de qualquer forma, é muito importante para o Brasil, isso eu também procurei frisar, estar sempre inserido nesses sistemas, nessas diferentes regulamentações, para defender os seus interesses.